olá meus amores tudo bem com vocês espero que sim vamos a mais uma receitinha hoje maravilhosa que é um bolo de fubá com laranja uma receita divina muito divinamente boa tá e muito fácil você sabe que bolo você muda algumas coisas mas as bases são a mesma né então aqui é três ovos você vai dar uma leve batida se você não quiser fazer na mão você pode fazer no liquidificador tá você pode fazer e dá certo do mesmo jeito e fica meio que você consegue fazer mais rápido também aí vamos colocar uma xícara de açúcar bem cheia 1 e 2 e 3 e 3 e 3 e 5 e 1 e 3 e 3 a cv Meus amores, enquanto eu vou batendo, dá o seu joinha, seu like aí, compartilha, deixa o seu comentário. Eu sou muito grata, tá? Ó, um copo bem grande de suco de laranja. Então a base nossa aqui é o suco de laranja pra esse bolo hoje. Gente, existe várias receitas, na verdade, de bolo de laranja, né? Mas essa é laranja com fubá. Aí você vai usar duas xícaras de farinha de trigo. E aí Vamos lá. Aí você vai usar meia xícara de óleo. E vamos usar uma xícara bem cheia de fubá. Aí você vai mexendo devagarinho pra incorporar. Você viu que na mão, olha que massa linda que fica. Na mão você faz tranquilamente um bolo maravilhoso desse. Você viu, ó, fininha a massa fica. Ó. Que maravilha. E fica. Aí vamos colocar uma colher de fermento, tá? Ó. Vamos mexer bem. Tá pronto o nosso bolo, gente. Você unta uma forma. Nós vamos colocar. Você viu, essa receita, ela dá um bolo grande. Então você usa uma forma... Grande. Mas pode fazer em forma quadrada, retangular. A forma que você tiver, gente. Que dá certo do mesmo jeito. Então, agora eu vou levar pra assar, ó. Mais ou menos uns 50 minutos. No forno, 180 graus, tá? Então, meus amores, olha que bolo enorme que ficou. Que bolo lindo que ficou. Tá? Eu vou ver se ele vai caber aqui, mas não sei, não. Se ele vai caber aqui. Acho que não. É tão grande, gente, que eu nem sei se ele não... Não vai quebrar algum pedacinho, viu? Mas vamos ver junto aqui. Se tiver de quebrar, não tem problema. Pelo menos... Nós vamos ver junto, né? Eu espero que não. Às vezes pode acontecer de grudar algum pedaço. E daí você... Então, meus amores, olha. Deu umas quebradinhas nas casquinhas. Mas eu tirei as casquinhas, coloquei. Tá? Mas como é pra casa, não tem problema. Mas eu posso garantir pra vocês que é um bolo maravilhoso, divinamente bom. Que vocês vão amar essa receita. E até a próxima, se Deus quiser, gente. Faça que vocês vão amar esse bolo de laranja com fubá. Que é dos deuses, gente. Pode fazer que vocês vão adorar. Receita fácil, prática. Receita da roça. Receita da vovó. Receita da minha mãe. Então, é uma coisa que vocês podem fazer. Quando for tirar, deixa esfriar um pouquinho. Porque eu tirei meio quente ainda. Por isso que grudou um pouquinho. Mas se deixar esfriar, ele não vai grudar. Tá? Mas, de qualquer forma, ficou grande. E é maravilhoso esse bolo. Até a próxima, gente. Beijos! Beijos!